Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir ao remake do rap do Zoro do Enigma, o melhor espadachim de One Piece, velho Vamos simbora, o Zoro é um personagem que eu adoro demais, muito mesmo, velho, mas eu prefiro o Sandy Mas enfim, simbora, 3, 2, 1, play O Zorinho, velho, muito bonitinho, mano O Marimo Nossa Ai, ai Nihau Eu desafiei o melhor espadachim do mundo Fui derrotado de novo Minhas espadas perdi Mesmo que fure meu peito Eu me recuso a cair Ter uma ferida nas costas me faria desonrado Mesmo que aqui eu morra, me acerte pela frente Mesmo que no dia de hoje eu tenha sido derrotado Eu juro pro meu capitão que eu não perderei nova guerra Nossa Eu tô todo arrepiado, mano, de verdade Nossa, eu amo, porra Morono Azoro Meu Deus Morono Azoro Eu não caio em batalha Nossa, ele não cai mesmo, velho Morão é um suduro de duê, mano Mas cai grossa, como diria o Peter Morono Azoro Eu não vou ultrapassar o aço Juntos mostraremos que o limite está além do céu Derrotando seus soldados e enfrentando o próprio Enel Na escrita da minha história eu não permito ter rassura Pra poder salvar a Rob Eu desperto meu Asura Minha chance de ganhar essa batalha apenas uma Carregando sua vontade com a espada de Ryuma Nossa Espada de Ryuma, velho Nossa, meu Deus, mano Enigma Capitão Me curvar ou você é a única opção Me treine até que eu supere, então Nos vemos em dois anos Vou continuar treinando Pra que eu não perca pra ninguém no fim Até eu ser o melhor espadachim Eu sei O melhor espadachim Eu farei Meu sonho por nós e não por mim Pelo meu lado eu nunca em batalha Meu Deus, Enigma, mano Meu Deus Sonho não volto em minha palavra Oh, não sou Oh, não sou Oh, não sou Eu sei O melhor espadachim Que eu farei Eu sonho por nós e não por mim O Enigma não dá, mano Olha isso, mano Olha a qualidade sonora, velho Oh Eu tô com vontade de xingar o Enigma Enigma, velho Sério mesmo, mano Nossa senhora, cara Véi Mano Simplesmente, velho Na minha opinião Foi o melhor som de One Piece, velho Sério mesmo, cara Tipo Cara, imagina se ele faz o rap do Sandy Oh, Enigma Tá faltando o rap do Sandy aí Pelo amor de Deus, cara Você ia ver, mano É a pessoa mais feliz do mundo, fi Nossa Enigma Que Coisa perfeita, mano Que remake Cara A música Já era Perfeita O cara transformou numa verdadeira obra de arte agora, velho Cara A qualidade, mano Sério As vozes no fundo Aquele Horonua Zoro Que ele colocou do anime ali Meu Deus, mano Sério Tô com vontade de xingar o Enigma, mano Nossa senhora, velho Sério, eu tô sem palavras De verdade, rapazes Sem palavras, mano O melhor som de One Piece agora na minha visão É esse aí Sério Meus parabéns Mas enfim, rapazes Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixa aqui nos comentários Sugestões de outros apps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabo Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau